Música Bom pessoal, olha só, pra quem gosta de automobilismo, de um Fórmula 1 para uma carreteira, ou melhor, da carreteira do Camilo Cristóforo Para a Fórmula 1 é uma história, é uma paixão única Bom, neste momento eu estou aqui na Paulista com a Rua Augusta em São Paulo, na Avenida Paulista com a Rua Augusta, no Conjunto Nacional Quem passa por aqui, aliás, 30 mil pessoas por dia, dizem, passam por aqui aproximadamente Eles encontram essa exposição, dá uma geralzinha aqui, que é uma exposição fantástica Com capacetes originais do nosso glorioso Ayrton Senna, esculturas do Paulo, daqui a pouco eu vou falar com ele Enfim, essa maravilha aqui, que vocês vão saber daqui a pouquinho, esse carro aqui Mostra aqui, ó, essa carreteira tem uma história única E eu quero entrar nesse carro, porque eu preciso me emocionar Daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês, porque que esse carro é importante e faz parte da história do automobilismo nacional Enfim, muito bacana, uma exposição especial, vale a pena conferir, dá uma olhada nas imagens Música Para quem não é da época, inclusive eu não sou dessa época Resuma pra gente, quem foi este cara aqui, ó, Camilo Cristófaro, mais conhecido como Lobo Quem foi esse cara, e depois a gente fala o que é esse carro aqui Bom, o Camilo Cristófaro, ele foi, eu acho que aqui no Brasil, um dos primeiros pilotos a ter um carisma absurdamente grande Ele arrastava multidões para interlagos, eu era criança Meu pai falou que ele, assim, onde ele ia, ele ia em restaurante e era aplaudido, era o Ayrton Senna da época Exatamente, é isso que eu ia te falar, ele foi o precursor do Ayrton Senna Pra você ter uma ideia, lá no Canindé, a gente morava lá, eu sou de lá Os caminhões paravam em frente à casa dele, lotavam de pessoas na caçamba, ia tudo pra interlagos Pra ser o carro dele Pra ver a corrida, quer dizer, ele já levava a torcida junto Então, quer dizer, o Camilo Cristófaro foi um cara que era um gênio, na sua simplicidade como pessoa Mas um gênio, um gênio da mecânica, entendeu? Muito inteligente, um cara assim, sagaz, maravilhoso, uma pessoa única Tanto é verdade que, eu quero que você explique um pouquinho agora, esse carro aqui Gente, vocês estão vendo um carro de corrida dos anos 60, né? Os anos 50, perdão E esse carro aqui, ele está exatamente do mesmo jeito que ele terminou a última corrida Ou seja, pertence à família, pertence à filha do Camilo E eu queria que você contasse um pouquinho a história desse carro aqui Bom, esse carro é um Chevrolet 1937 Que foi adaptado, recebendo vários cortes Essa parte do cockpit dele central é a original Depois nós temos uma parte frontal adaptada e uma parte traseira também adaptada Ele montava o carro, é um Frankenstein, né? É, o que a gente chamava assim de automobilismo Olha a parte interna, dá pra ver se consegue mostrar a parte interna Não tem Santo Antônio, não tem... Tem uma mangueira ali de combustível dentro do piloto É um automobilismo de heróis, entendeu? O cara que corria, ele corria por amor mesmo Era prazer de estar na pista Pela sua conformação e o design, ela era muito diferente das outras Ela era bem mais baixinha, ela tinha um aspecto bem mais melhor e agradável em termos das linhas Ele é um misto de um carro com uma baratinha Pra quem conhecia as baratinhas, essa frente é uma frente típica de baratinha E ele participou das mil milhas, né? É bom lembrar isso Foi vencedor de mil milhas brasileiras Imagina a gente andar em Interlagos sem quadril naquele ano que a segurança era zero Somente com dois faróis Ele só tinha esses dois... Hoje a gente tem um sistema de iluminação que a noite vira dia, né? Em Interlagos naquela época tinha uma outra coisa interessante Tinha muita neblina, porque São Paulo garoava muito Então as corridas, eu participei de várias assistindo como criança A gente acampava lá no meio do Interlagos Só que esse aerofólio aqui foi tecnicamente planejado Foi calculado, né? Isso daí, pra ser sincero, era mais pra evitar a pedra do pneu Eu sei disso No para-brisa, tá? Olha só as traquitanas que ele... Você acha que isso aqui tem a ver com a aerodinâmica? Não É pra evitar que a pedra batia no para-brisa aqui, né? E olha só o para-brisa como é que era E o mais legal da história é que aqui nós temos um motor Corvette de 5,5 litros E ele deixou exatamente... Olha, isso aqui, gente, é original, ó Ó, não foi mexido, não foi tocado, quer dizer Está exatamente como ele deixou na garagem É um carro que chegava a 240 km por hora E você imagina... É, é outro problema, né? Segura aqui Opa, vamos lá Olha, é uma honra, viu, pra você entrar nesse carro, cara Porque não é qualquer um que entra aqui, não Mas olha o jitor de incêndio, ó Olha o jitor de incêndio Gente, posso falar? Eu estou emocionado De verdade, de... Poxa vida, de estar no carro do cara que começou com essa história toda É emocionantíssimo, né? A gente não consegue, eu estou... Existe uma aura aqui dentro, você sente isso, né? Chega a emocionar mesmo Só quem é piloto Sabe o que é entrar nesse carro Vilma, cuide dessa criança, pelo amor de Deus Porque, olha, é emocionante, cara É bom lembrar que o Paulo é um artista plástico Voltado pra uma paixão que automobiliza Essas peças que vocês são esculturas São esculturas muito especiais, né? Você é a primeira exposição com essas esculturas ou não? Essas peças, elas fizeram parte de uma exposição que eu fiz no ano passado E eu estou expondo elas aqui novamente Porque tem tudo a ver com cultura, história e velocidade Essa do meio aqui, que nos remete a um carro de Fórmula 1, maravilhosa Exatamente, é uma síntese de um carro de Fórmula 1 Essas duas, ainda mais sintetizadas Que seriam carros de Fórmula 1 dos anos 50 Com motor dianteiro Passado aqueles anos 50, a gente cai pra esse tipo de carro Que era pilotado pelo famoso e incrível Baird Clemente, né? Exatamente Aqui é o começo já da profissionalização dos pilotos É quando entram as equipes de fábrica O piloto já... Tem um autógrafo aqui, né? Tem, tem vários autógrafos de vários pilotos Baird Clemente Tem o Baird Porque esse carro aqui, ele era um carro da equipe Willis E vários pilotos andaram nesses carros Então tem o Wilson Fittipaldi Ah, o Wilson Fittipaldi, rapaz, olha que bacana Enfim, é um carro importante, né? Não, não, o carro é um ícone dessa era dos anos 60 E andava bem também esse carrinho, né? Não, andava muito bem, é um carro muito bom Bom, aqui nós temos mais dois carros maravilhosos Esses carros aqui nos impressionam porque Foi feito pelo Chico Lameirão, isso? Chico Lameirão, preparação do Chico Lameirão Porsche É um Porsche réplica, obviamente, né? Não é o original Mas é um carro muito bem elaborado Muito bem feito Pilotado Passou aqui, olha o que ele participou aqui De várias provas, né? Já venceu várias corridas É um carro muito bom, muito bacana Esse aqui então Esse, pelas barbas do meu pequeno profeta Esse carro, gente, é um carro original Da década de 40, é isso? Isso Esse é um Allard Cadillac Que venceu o Rally de Monte Carlo Terceiro lugar em Le Mans E foi o primeiro carro A baixar o tempo de 4 minutos Na volta do traçado antigo de Interlake Esse carro veio para aqui Só por curiosidade Não, é por amizade, né? A gente conhece as pessoas Vai conversando com um, com o outro Veio para o Brasil Ah, ele veio para o Brasil para correr na Gávea Correu na Gávea Explicar para o pessoal de casa Na década de 40 A pista de Fórmula 1 Era a pista que contornava a Gávea ali, não é isso? É, exatamente Passava por trás do morro ali Entrava pela Rocinha, né? Isso, era o circuito da Gávea no Rio de Janeiro Isso começou em 1933 Gente, mais um carro muito importante E uma relíquia na história do nosso automobilismo Quem pilotou esse carro? Olha só Wilson Fittipaldi E o nosso incrível e glorioso Pace Bom, esse carro é um carmanguia Com motor diferenciado E ganhou corrida também Sim É um carmanguia Porsche de 2 litros Feito por Anísio Campos e Paulo Goulart O Paulo Goulart era o dono da Dacom Famosa Dacom dos anos 70 e 80 E olha o motorzão dele aqui Motorzão especial, né? É Esse é um motor que eles corriam É um carro que ganhou muitas corridas na década de 60 Vou fechar ele aqui só para a gente poder ver E é engraçado que ele tem a carroceira do carmanguia Mas ele tem muita coisa de fibra de vidro Sim, é, é como os carros eram Eles eram moldados e depois com as suas modificações Aqui eu não consigo abrir a porta Mas enfim Agora, esse carro É um carro, olha aqui, e a fibra Vamos combinar Que ela não tinha assim uma qualidade de acabamento dos melhores naquela época Naquela época a corrida tinha uma outra conotação O carro não tinha tanta necessidade em beleza Era mais eficiência, né? Então eles faziam o que era necessário para ir para a pista e ganhar a corrida Bom, o pessoal que está em casa agora Está vendo essas maravilhas Eu queria que você desse um resumo para a gente É... O que a gente encontra mais aqui? Não dá para mostrar tudo É uma exposição muito grande Aliás, nós estamos aqui no Conjunto Nacional Que é na Augusta com a Avenida Paulista Tem uma coleção de capacetes muito importantes do Cid Mosca Que pinta os meus capacetes até hoje através do filho Quer dizer, o Cid também tem uma participação importante no automobilismo Através das pinturas É, a ideia do evento em si é exatamente isso É falar de automobilismo de forma histórica e cultural Então não só das corridas ou não só dos carros Mas as pessoas Como o Cid, que é um grande pintor Que introduziu essa ideia dos capacetes decorados e tudo mais Temos o Instituto Ayrton Senna que está com a gente Participando também E vários... Os capacetes do Edson são os originais, né? Isso, os capacetes são os originais E vários materiais como troféus muito importantes de corridas de 24 horas Mil milhas, 12 horas Então está aqui O pessoal que vier tem um material farto, interessante E bastante elucidativo para quem quer saber um pouquinho mais É o segundo ano, você já falou na abertura É o segundo ano Enfim, é uma exposição muito bonita E eu convido vocês a conhecerem Até quando nós estamos aqui? Estamos até dia 2 de abril 2 de abril Há tempo de você dar um pulinho aqui nessa exposição fantástica Parabéns, sucesso e os quadros? Os quadros estão bem, não? Os quadros estão bem Cada quadro, aliás, entra no site do Paulo, qual que é o teu site? É paulosolares.com.br Você tem uma série do Ayrton Senna maravilhosa, né? Sim, tem uma... Tem um livro que você publicou Trabalho sobre Ayrton Senna, sobre vários pilotos É, uns 30 anos só pintando e desenhando Você não foi piloto? Não, fui de moto velocidade Moto, é moto, deve estar faltando aqui um... Na época eu faltava, hoje não, hoje eu já pus os parafusos que faltavam Eu já tentei andar de moto, mas moto e caminhão eu respeito quem anda E numa época que você sabe como é que era Interlagos tem o guarda-he-rail aqui, né? É verdade Então... O caminhão tem 5 toneladas, a Fórmula Truck, que a Bodeirantes transmite Tem 5 toneladas, anda igual um carro e tem que parar aquelas 5 toneladas E vocês que andam de moto, que também é outra loucura Que a TNT também tem a equipe da Superbike Os caras vêm a 260, 270 e fria que nem carro e faz a curva Isso é coisa pra macho Isso é coisa pra doido Convido vocês a estarem aqui pra conhecer essa exposição muito bacana Quem é apaixonado de automobilismo vai se emocionar Obrigado, Paulo Obrigado, Paulo